. 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 tá bom, tá abençoado abriu os caminhos caraca tirou onda isso aí veterano é assim mesmo e aí galerinha, nada, nada aconteceu, aconteceu é isso aí, que coisa linda tamanho bom pode acender a churrasqueira valeu, valeu galera, vamos representar sabe que é uma boa isca sabe que é uma boa isca isso aí vamos que vamos nada mudou vamos que vamos olha que domingão abençoado só não pega quem não vê aqui é toda hora tem nada mudou toda hora tem com pokémon peixe carinha animada vamos que vamos valente valente, danado tá dando chance do peixe ir embora a intenção dele foi te ajudar não, não, não não, não não, não não, não não é é é é é é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora é seis peixes, filho. Ah, não faz isso. Grandão, filho? Aham, parece. Nada mudou, hein. Nada mudou. A galera de Petrópolis ia danada. Cuidado com o pé, hein. Tira o pé de baixo. Aí ele levanta mais. Tira o pé de baixo, cara. Abaixa a mão que é melhor. Isso, bem no baixinho. Ó, que bichão, que tubarãozão. E aí, o pé de baixo. E aí, o pé de baixo. E aí, o pé de baixo. E aí, o pé.